E a Justiça Federal de Brasília decidiu que o consórcio responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2009, deverá ressarcir o INEP em 73 milhões de reais por prejuízos causados pelo vazamento da prova. Em 2009, funcionários contratados pelo consórcio tiraram de dentro da gráfica que imprimiu o material do Enem exemplares da prova e tentaram vendê-los. Por causa do vazamento, o Ministério da Educação teve que contratar em caráter emergencial outras empresas para organizar e aplicar o Enem, causando prejuízos.